Mais de um milhão de reais vão ser usados para capacitar os líderes de comunidades quilombolas. O objetivo é apoiar iniciativas que contribuam para a autonomia dessa população. Nós voltamos a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que ao vivo tem mais informações. Paulo, boa noite. Renata, quem vai dar mais detalhes sobre esta chamada pública é Silvani Euclênio, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Boa noite, Silvani. Como que esses projetos vão ser colocados em prática nas comunidades quilombolas? Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Essa chamada pública vai contemplar projetos que contribuam para o fortalecimento institucional de comunidades lideranças quilombolas e para a potencialização de empreendimentos que essas comunidades já tenham. Então serão projetos para formar lideranças, para potencializar a condição da liderança, de participar de instâncias de controle social, de acompanhamento das políticas públicas voltadas para quilombolas, para a elaboração de projetos, para a captação de recursos e também, como eu disse, para o aumento do desenvolvimento local. Agora são R$ 1 milhão e R$ 200 mil. Quantos projetos vão ser contemplados? Com qual valor? Qual é a duração dos projetos? Bom, poderão ser apresentadas propostas de R$ 120 mil a R$ 200 mil. Isso nos dá uma margem para selecionar entre 6 e 10 projetos, a depender dos valores apresentados. As instituições que forem contempladas, forem conveniadas, elas terão aí em torno de 12 meses para a execução do projeto a partir de novembro, que é quando a gente deve estar formalizando os convênios. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.